E aí pessoal, eu sou a Vitória e hoje eu vim conversar rapidamente com vocês sobre o Fortune Dragon, o famoso jogo do dragão. Eu vim compartilhar com vocês as minhas últimas estratégias, eu tô sempre aqui contando pra vocês que estratégias utilizar. E eu vim contar aqui, né, se você tá vendo esse vídeo aqui, é o mais recente, eu vim contar pra vocês qual a última estratégia que eu tô utilizando pro Dragon que tá realmente funcionando. Mas eu já deixei tudo descrito na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem quiser dar uma conferida. Bom, galera, eu já jogo o Fortune Dragon há muito tempo e no começo eu só entrava no jogo, jogava, não pensava muito em estratégias, em jogadas nem nada, tentava com as jogadas diferentes, é claro. Mas eu só entrava e jogava, tá? Achando que ali ia ter bons ganhos, porque realmente no começo eu ganhava muito mais do que eu perdia. Então eu tava faceira, né? Só que chegou um momento que isso mudou drasticamente e aí eu comecei a ficar preocupada, achando que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu tava fazendo uma jogada errada. E foi buscar saber. E entendi, gente, que as casas dos jogos, elas utilizam da inteligência artificial, tá? Fazendo com que o algoritmo fique do lado delas e não do nosso. Então como que funciona? No começo você ganha, ganha, ganha mais do que você perde, porque as casas querem que você fique ali dentro jogando. Mas chega um momento que isso muda drasticamente, porque a hora que elas viram que deu prejuízo pra elas, elas vão recuperar tudo o perdido, tá? Então por isso que quando você entende isso, você vê que realmente você tem que buscar por estratégias, você tem que buscar por jogadas específicas, casas novas, tá? Porque é assim que a gente vai migrando por estratégias e vai tendo mais ganhos. Primeiro eu testei grupos do Telegram e venho falar pra vocês que não funcionou pra mim, não deu certo. Grupos de sinais ali, não foi muito bacana, eu tive mais perdas do que ganhos na minha experiência, tá, galera? Depois disso eu fui pras plataformas e ali a gente entende que quanto maior a plataforma, menos chance você tem de ganhar. Porque plataformas muito grandes, muito famosas, elas estão saturadas de jogadores. Tem muita gente jogando ali dentro, então a tua chance de ter bons ganhos vai diminuir muito, tá? Eles não vão dar ganhos pra todo mundo, gente, é 2% da galera que tá ali que vai ter bons ganhos e é só pra eles mostrar ali que realmente dá pra você ganhar dentro daquela casa. Só que nessa busca por plataformas eu acabei encontrando uma nova casa do Fortune Dragon, que é a que eu tô utilizando agora e vim compartilhar com vocês. Por ser uma casa nova, gente, ela tá bugada demais, tá? Então tem assertividade alta, tem multiplicadores altos e estão recrutando novos jogadores. Tudo que você tem que fazer é entrar e efetuar seu cadastro. Se já tiver, eu recomendo que faça um novo porque eles priorizam novos jogadores. Depois disso você procura pelo Fortune Dragon e faz lá o seu depósito de no mínimo 30 reais pra que o bug seja ativado. E também pra que a casa entenda que você não é, assim, um jogador inexperiente, né? Você sabe que tem um mínimo lá e tudo mais. Aí é só você começar a jogar. Lembrando que dentro da casa não quer dizer que o jogo vai deixar de ser um jogo de sorte ou azar, tá, galera? Só que pra mim, dentro dessa casa, os meus ganhos compensaram muito mais as perdas. Então, por isso, pra mim, valeu muito mais a pena estar jogando dentro dessa casa. Eu deixei o acesso ela na descrição do meu vídeo e no primeiro comentário fixado pra quem também quiser utilizar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!